Os vereadores votariam hoje mudanças na lei de diretrizes orçamentárias. A votação foi adiada, mas mesmo que eles quisessem, não teriam conseguido aprovar. É que muitos parlamentares têm faltado às sessões. A lei de diretrizes orçamentárias estabelece prioridades e investimentos na cidade para o ano seguinte. O orçamento para 2019 deve ficar na mesma média do valor usado este ano. R$ 4,7 milhões. A partir desse momento que nós votamos os pareceres, vai ser aberto o prazo para que os vereadores possam apresentar emendas à LDO. A votação vai ser no dia 19 de junho. O assunto é importante, mas ao contrário do que se esperava, o plenário da Câmara em Manaus estava praticamente vazio e até o presidente chegou atrasado. Uma hora depois de ter iniciado a sessão aqui na Câmara Municipal de Manaus, um pouco mais de 20, de um total de 41 vereadores, tinham registrado presença no painel, mas a maioria não estava em plenário. Foi preciso a convocação dos parlamentares para a manutenção do coro. Caso contrário, a sessão seria encerrada. Essa imagem mostra um dos vereadores em discussão na tribuna, enquanto os demais conversavam entre si ou no celular. Quando questionado sobre as ausências, o vereador Wilker Barreto, presidente da casa, disse que a postura dos vereadores está de acordo com o regimento. Ou seja, o parlamentar pode marcar a presença no painel e sair do plenário para atender no gabinete e a qualquer momento voltar ao plenário. O fato do vereador dar a presença e ir para o gabinete não caiu o coro, o coro mínimo para manter a 14. Quando chega a ordem do dia é que é o momento que você dá a presença de fato. Então, obviamente, todos são convocados ao plenário e nesta hora se faz a chamada. O assunto é polêmico na casa. O vereador Irã Nicolau, do PSD, é contra esse item do regimento. Eu não concordo com isso. Eu acredito que na hora do plenário o vereador tem que estar em plenário. Então, para mim, se ele coloca a presença no painel e não está em plenário, ele é faltoso, ele não está presente. No fim da manhã, o painel marcou cerca de 30 presenças, mas apenas a metade dos parlamentares estava na sessão. Uma operação realizada hoje em Manacapuru, Porto Velho, Rio Branco e Recife desarticulou um esquema de desvio de recursos do transporte escolar fluvial. O repórter Vitor Gouveia traz os detalhes para a gente. Vitor. Então, Mariana, a Controladoria Geral da União, junto com a Polícia Federal de Rondônia e com o apoio da Polícia Federal do Amazonas, deflagraram na manhã de hoje a Operação Ciranda, lá no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. O objetivo da operação era desarticular um esquema que desviava recursos do transporte escolar fluvial. Segundo dados da CGU, entre os anos de 2014 a 2018, essa empresa envolvida no esquema recebeu um montante de R$ 33,5 milhões em licitações. E como que funcionava esse esquema? Todas as empresas que participavam das licitações eram do mesmo grupo, então eles criavam uma falsa concorrência para que o contrato mais vantajoso fosse aprovado. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão temporária e também o sequestro de valores, veículos e imóveis. Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa, fraude e licitação, corrupção ativa e passiva e também lavagem de dinheiro. Volto com você, eu, estúdio. Obrigada, Vitor. Olha, três homens foram presos e suspeitos de sequestrar um taxista para utilizar o carro da vítima em vários assaltos em Manaus ontem à noite. E olha só, gente, para não chamar a atenção da polícia, os criminosos usavam um menino de apenas 7 anos de idade durante os assaltos. É isso mesmo. Eles escondiam os pertences roubados na roupa da criança. Segundo a polícia, os suspeitos já tinham realizado diversos assaltos aqui na capital e foram localizados após denúncia. Com o trio, foram apreendidos nove celulares, uma arma calibre 12 com munições intactas, além de joias e dinheiro. O carro do taxista ainda bem foi recuperado. A polícia prendeu um homem acusado de ter assaltado uma pizzaria no São Geraldo, zona centro-sul aqui de Manaus. O comparsa dele ainda é procurado. E olha, o assalto foi bem na hora do pagamento dos funcionários. O assalto foi nesta pizzaria no mês passado e em plena luz do dia. As imagens das câmeras de segurança ajudaram a polícia a encontrar os suspeitos. Os criminosos chegaram aqui a pé e foram direto para o andar de cima da pizzaria. No momento, estava sendo feito o pagamento dos funcionários. Seis pessoas foram rendidas e agredidas. Entre elas, o proprietário do local, a ação durou cerca de 10 minutos e os bandidos levaram 40 mil reais. Os suspeitos fugiram em um carro. Apenas um foi preso, identificado como Marcos Paulo Rodrigues Campos. A polícia ainda procura pelo comparsa dele, Wesley Lima Ferreira, e tenta identificar a pessoa que deu suporte à fuga. Conforme as investigações, a gente não descarta a possibilidade da informação privilegiada por um funcionário da empresa. Chegaram num veículo ainda que está sendo investigado. O amigo, esse veículo era de um amigo do Wesley. O Wesley está foragido ainda. E durante o depoimento na especializada, o Marcos Paulo confessa toda a ação criminosa, inclusive é ele que entra com a arma de fogo, que rende todos os funcionários. As investigações continuam. O suspeito vai responder por roubo majorado. O número de casos de sarampo aumentou em Manaus. E a campanha de vacinação vai ser intensificada nas escolas. O alvo? As crianças. O estoque de vacinas está cheio. A vacina nós temos em número suficiente para atender todas as 183 salas. O que a gente precisa é realmente a adesão da população. Crianças de seis meses, pessoas até 49 anos, elas devem comparecer numa unidade de saúde levando seu cartão vacinal para a gente avaliar a condição. Se não tiver, pode ser em que a gente abra um cartão. O problema é que a procura nas unidades básicas de saúde é baixa. A taxa de imunização está em 64%. A meta é vacinar 95%. A estimativa é de que 35 mil crianças, por exemplo, ainda não tomaram a vacina contra o sarampo. A gente está solicitando aos pais, a todos os responsáveis pelas crianças, principalmente de seis meses de idade até seis anos incompletos, que procurem uma das nossas unidades básicas de saúde em todas as zonas da cidade, que vacinem suas crianças, porque nessa faixa etária eles são mais vulneráveis à doença, pode levar a casos mais graves. O número de casos confirmados da doença subiu para 115 e 588 são investigados. Manaus não tinha registros de sarampo há 18 anos e a Secretaria de Saúde atribui isso aos casos importados da Venezuela. Esse fluxo migratório registrado nos últimos dias tem, evidentemente, contribuído para o avanço dessa doença aqui na nossa cidade. O Brasil já é o segundo país das Américas com o maior número de casos de sarampo confirmados, atrás apenas da Venezuela. Aqui no país, Roraima e Amazonas lideram os casos. Os venezuelanos que deixam a fronteira já estão sendo vacinados. A medida é para evitar que os números da doença aumentem ainda mais. No próximo bloco, nossos repórteres mostram o forte nevoeiro que provocou o cancelamento de vários voos no Aeroporto Internacional de Manaus. É logo depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho